Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. Hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal o vídeo 3 sobre a folha de alumínio na airfryer. A tão polêmica folha de alumínio na airfryer. No vídeo 2 eu mostrei para vocês como eu utilizo a folha de alumínio na airfryer e muitas pessoas me xingaram, me tacaram pedras dizendo que eu estava ensinando errado, que não era assim que se fazia, que eu estava ensinando, motivando as pessoas a explodirem, sim, a explodirem a sua airfryer. E se vocês forem lá no manual do fabricante da fritadeira elétrica, vocês irão ver que tudo que é levado ao forno, todo recipiente que é levado ao forno pode estar sendo colocado na airfryer. O próprio fabricante da airfryer, pelo menos da Mondion, ele diz que pode ser utilizado a folha de alumínio na fritadeira elétrica. Pode ser utilizado aquelas formas para assar bolo, também na fritadeira elétrica. E também pode estar sendo utilizado esse recipiente aqui, ó. Esse recipiente, ele foi feito para aguentar a temperatura de até 200 graus. Então, esse recipiente aqui, ele pode estar sendo utilizado na airfryer, tá bom? Então, não é eu que estou ensinando errado para vocês. No manual do próprio fabricante diz que pode. Agora, é claro que você não pode pegar um copo de vidro e colocar aqui para fazer um bolo, né, pequenininho na sua airfryer, porque o copo de vidro, ele não foi feito para resistir a temperaturas de até 200 graus. Então, assim, nesse vídeo, eu vim dar outra dica para as pessoas que não são a favor do alumínio. Até porque o alumínio, ele é tóxico, né? Ele não faz bem para a nossa saúde. Então, se você não é a favor do alumínio, eu te digo que você pode estar utilizando... Tcharam! O papel manteiga, tá bom? Vou mostrar para vocês, bem rapidinho, como é que eu utilizo o alumínio e o papel manteiga na minha airfryer. Para quem me segue aqui no canal, sabe que essa airfryer já tem mais de 4 anos, chegando aí na faixa de 5, 5 anos e alguma coisa, tá bom? Então, ela já está bem desgastada. Não vou repetir nesse vídeo por que ela está desse jeito, mas vamos lá. Assim está a minha airfryer, bem surradinha, bem usadinha, sim, porque eu uso ela de manhã, de tarde e de noite. No café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e na janta. É por isso que ela fica aqui na minha bancada, próximo à tomada. Ela não fica isolada em uma prateleira ou guardada dentro do armário, tá bom? Ela fica aqui porque, sim, eu uso muito, muito mesmo. Deixa eu mostrar para vocês a minha airfryer, essa parte aqui da cestinha, até que não está tão acabada, né? Mas essa parte de dentro, ela está desse jeito. Não vem colocar aí no final do vídeo, nos comentários, dizendo que é mau uso, porque não foi mau uso, tá certo? Eu perdi o teflon da minha airfryer completamente. Então, é por esse motivo que eu uso a folha de alumínio, é por esse motivo que agora eu estou usando o papel manteiga, é por esse motivo que eu uso o pilho, está bom? Apropriado para ir ao forno, porque o fabricante diz que pode, tá certo? Não é Jaqueline do Nascimento que está dizendo, é o fabricante. Primeira dica... Alumínio. Vocês também deixaram nos comentários dos outros vídeos, dizendo que usa aquela Marmitex de alumínio, também é uma ótima dica, tá bom? É uma ótima ideia. Eu estava utilizando aquelas formas de silicone, não gostei muito. Prefiro ou alumínio ou papel manteiga. É simples. Pego um pedaço razoável. Eu não utilizo ele aqui, tá certo? Por quê? Porque o ar... Deixa eu colocar aqui. O ar, ele vem de cima para baixo. Então, eu preciso que o ar circule aqui, ó. Circule para poder assar o meu alimento por inteiro, tá bom? Eu utilizo essa folha de alumínio aqui, ó. Nessa parte. Por que eu utilizo ela aqui? Porque quando eu coloco ela aqui, ó, tem muito segredo, tá bom? Sem muito segredo. Coloco aqui direitinho para não furar. Depois que eu faço isso... Eu venho com a cestinha. Pronto. Se eu assar uma carne, a gordura vai ficar abaixo do alumínio, tá certo? Na parte de baixo. No caso, na parte de baixo da cesta, em cima do alumínio. Se eu for fritar qualquer coisa que solte gordura, a gordura não vai para essa parte de baixo aqui, tá ok? Então, na hora de lavar, eu só vou ter trabalho de lavar o cestinho de cima. Essa foi uma dica que eu deixei para vocês. Eu não recomendo muito utilizar o alumínio aqui nessa parte de cima, porque eu preciso que o ar entre e circule por todo o alimento, tá bom? Mas também vai de pessoa para pessoa, ok? O mesmo você pode estar fazendo com o papel manteiga, sem segredo nenhum. Se você não é a favor do alumínio, você pode pegar o papel manteiga e fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem segredo, ó. Eu coloco aqui e eu ajeito aqui, ó. Tá vendo? Ajeito bem direitinho. Eu coloco sempre um pedaço menor para não estar estragando tanta folha. Prontinho. Agora eu venho para essa parte, encaixo bem direitinho. E pronto. Tá bom? Se você preferir, você também pode comprar aquelas marmitex que é de alumínio e colocar aqui abaixo. Se você não quiser marmitex de alumínio, também temos marmitex. Não é nem marmitex, mas é como se fosse. Feita com papel manteiga, tá bom? É um pouquinho mais cara, mas está disponível aí na internet e não é tão caro assim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou trazendo aí mais uma dica do que você utilizar na sua airfryer para poder estar ajudando na manutenção dela. Porque quanto mais você lavar, mais você vai desgastar o teflon da sua airfryer. Não vou falar aqui de como lavar, porque eu já mostrei para vocês em outros vídeos para que não aconteça o que aconteceu com a minha. Confesso para vocês que eu estou louca para trocar a minha airfryer por uma maior, uma airfryer família e uma airfryer com cesto quadrado. Mas, hum, eu estou com pena de me desfazer dessa daqui. Então, vou esperar ela parar de funcionar. Coisa que eu acho que vai ser nem tão cedo. Então, essa foi uma dica para vocês, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui não é bobagem. Tudo que eu estou falando aqui está no manual. É porque o brasileiro tem um pouco de preguiça de ir no manual. Prefere logo ir para o YouTube. E aí acaba que não assiste o vídeo do começo ao fim. Assiste um pedacinho, achou que entendeu tudo. Vai lá e acaba fazendo o que não é certo, tá bom? Então, assim, eu trouxe esse primeiro vídeo aqui para vocês hoje porque esse vídeo foi o vídeo que mais me rendeu receita. Aqui no YouTube foi o que mais me rendeu visualizações. Passamos das 700 mil visualizações. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Estou aqui suando porque está muito calor aqui em Pernambuco. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? Vai ajudar muito aí no dia a dia de vocês a manter a sua airfryer limpa por mais tempo porque terminou de usar, terminou de usar, a ser coxinhas de frango. Então, você tirou aqui, você lava esse recipiente e esse de baixo você não precisa lavar. Você apenas retira a massa e joga fora, tá bom? Mas vai aparecer aí aquelas pessoas que, né, enfim, sem comentários. Na falta do alumínio, use o papel manteiga. Se você não é a favor do alumínio, eu super respeito, tá bom? Como eu quero que você também respeite a minha opinião e a opinião dos outros que forem comentar aqui abaixo. Então, se você não é a favor do alumínio, use o papel manteiga. Se você não é a favor nem de um nem de outro, use a sua airfryer como você bem entender. Apenas siga as orientações do fabricante. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!